Olá, meus queridos. Vamos continuar nossos estudos? Hoje vamos aprofundar nosso conhecimento sobre os períodos. Nós já vimos na aula anterior o período simples e o período composto. Vamos relembrar? Período simples é formado por uma única oração, ou seja, só haverá um único verbo. Temos como exemplo a frase, a cadeira quebrou. Observe que nesta frase nós temos apenas um único verbo, o verbo quebrar. Por isso, nós temos apenas uma oração. O período, então, é chamado de período simples. Período composto é formado por mais de uma oração, ou seja, haverá dois ou mais verbos na frase. O exemplo, a cadeira quebrou e meu irmão caiu. Observe que agora nós temos dois verbos, o verbo quebrar e o verbo cair na frase. De modo que nós temos duas orações. Chamamos, então, esse período de período composto. Há dois tipos de períodos compostos. O primeiro que nós estudaremos hoje é o período composto por coordenação. O período composto por coordenação é formado por orações independentes uma da outra. Ou seja, as orações não precisam uma da outra para ter sentido completo, para que elas consigam estabelecer comunicação. Elas sozinhas estabelecem comunicação. Vamos observar o exemplo. As luzes apagam-se, abrem-se as cortinas e começa o espetáculo. Esse período é composto por três orações independentes. Primeira oração, as luzes apagam-se. Segunda oração, abrem-se as cortinas. Terceira oração, começa o espetáculo. As três orações podem ser pronunciadas separadamente. Elas têm sentido completo. Não necessitam uma da outra para que sejam compreendidas. Por isso, recebem o nome de orações coordenadas. Quando as orações coordenadas são reunidas em um único período, nós chamamos esse período de período composto por coordenação. As orações coordenadas, elas também podem ser classificadas em assindética ou sindéticas. As orações coordenadas assindéticas não são introduzidas por conjunção. Elas ligam-se a outras por sinais de pontuação, como, por exemplo, por vírgulas. Observe o exemplo anterior. As luzes apagam-se, abrem-se as cortinas. As duas orações iniciais do período são orações coordenadas assindéticas. Porque nenhuma das duas são iniciadas por conjunção. E as duas estão sendo ligadas por uma vírgula, por um sinal de pontuação. Ok? As orações coordenadas assindéticas são introduzidas por uma conjunção. É uma obrigatoriedade. Todas as orações coordenadas assindéticas são introduzidas por uma conjunção. Que é o exemplo da terceira oração do período que nós vimos. E começa o espetáculo. Essa terceira oração, ela é iniciada pela conjunção E. A conjunção E é uma conjunção aditiva. E as conjunções vão determinar como as orações coordenadas assindéticas são nominadas. O nome dessa terceira oração será oração coordenada assindética aditiva. Por quê? Ela é considerada assindética porque ela é introduzida por uma conjunção. Ela é chamada também de aditiva porque a conjunção que inicia a terceira oração é uma conjunção aditiva. Eu espero que vocês tenham compreendido perfeitamente a diferença entre as orações coordenadas assindéticas e as orações coordenadas assindéticas. Mas, qualquer dúvida, podem me contatar pelos nossos canais e nós vamos tirar as dúvidas juntos. Vamos pesquisar, vamos exercitar e vamos tirar as dúvidas. Ok? Um grande abraço. Beijo a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.